E nesta sexta-feira foi encerrada a primeira fase do circuito de palestras sobre empregabilidade. Uma iniciativa voltada para os jovens de escolas públicas de Aracaju. O projeto já beneficiou 19 escolas e impactou quase 2 mil alunos. O último dia do circuito de palestras reuniu alunos de 9 escolas estaduais. Jovens que estão recebendo estímulos que serão muito importantes na obtenção do primeiro emprego. Inclusive garantido em lei. É otimizar essas vagas, é aumentar, ampliar, fazer com que as empresas Amigas e Jovem Aprendiz possam ofertar mais vagas. Envolver os jovens da escola pública para que eles possam ter ideia dessa lei que dura 24 anos e infelizmente não é assistida. Então é fazer com que esses jovens entendam o seu direito e possam juntar forças e ir atrás de mais vagas. Os jovens que participam do projeto são provocados. Através das competições realizadas, aqueles que possuem perfil de liderança se destacam. São momentos de muito aprendizado para eles. Agrega no nosso currículo, mas também que proporciona a gente a querer uma vida melhor e se motivar, tipo, buscando o melhor de nós para proporcionar o melhor dos outros. Dá muitas vantagens, entendeu? De experiências, para desenvolver, de aprendizado e de conhecer novas pessoas, novos lugares. E eu achei bem interessante. A iniciativa é tocada a muitas mãos. Associação das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, Programa Aprendiz Integrado do Governo Federal e Rede Bem Querer. Todos unidos em um único objetivo. A importância é justamente de inserir o jovem no mercado de trabalho, principalmente o jovem que está na escola agora de ensino regular e ensino médio. Eles estão simplesmente se informando e, basicamente, eles estão sendo inseridos no mercado de trabalho sem um preparo. Então, o que a gente precisa é conscientizar esse jovem, mobilizar toda a sociedade, para que entenda essa causa de que o jovem precisa de uma qualificação para já. Porque ele vai ser inserido no mercado de trabalho assim que ele sai do ensino médio. É de suma importância, principalmente, estimular o primeiro emprego entre eles, mas também preparar eles para o mercado de trabalho. Eles estão saindo do ensino médio, nem todos irão para uma universidade, mas até aqueles que forem para a universidade vão precisar dessas habilidades para entrar no mercado de trabalho. A gente está levando a empregabilidade logo a partir do primeiro emprego, para que esse jovem entenda o que é que ele tem que fazer daqui para frente. Quando ele sair da própria escola, o que é que ele vai ser? O mundo não tem espaço para tantos influencers, né? Então, ele tem que ser o quê? Hoje, um influenciador da própria casa, através do quê? Do emprego. Somando todas as palestras, jovens de 30 escolas participaram da primeira fase do projeto. De cada uma delas, três serão selecionados. Eles participarão, na segunda-feira, 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, de uma grande experiência, o Innovation Adventure. Eles vão poder falar com acadêmicos sobre redes sociais, sobre comunicação, sobre liderança. Eles vão poder exercer experiências profissionais e vão poder fazer intercâmbio com as outras escolas, vão poder ter a postura de líder. A gente vai tentar fazer uma coisa legal, bem animada, bem diferente, porque, afinal de contas, é o dia da juventude. A gente vai poder fazer uma coisa legal, bem diferente.